Essa porra aí, vai tomar na porra do... Que deselegante. Vixe, vixe, absorve. Começa como? Bugano já. Vai tomar no seu rabo. Vai correndo aí, o cara aí, olha aí. Esse é o tal do mula. Olha aí, caiu ali, olha aí. Olha o bicho vindo. Olha o cachorro, olha. Um cachorro. Nossa, coitada do cachorro, velho. Nossa, velho. Nossa, matou o cachorro, velho. Nossa, não. Agora, aí não. Bate o irmão. Isso aí, vai com aquele olhadinho desse temido. Mostra pra ele quem é quem manda nessa porra. Morreu. Agora, agora eu fui parar lá no barco. Navio. Será que porra é essa? É navio, né? É. Olha só que o irmão da porra, velho. Olha. Ai, que delícia. Queima ou não queima, mano? Cala a boca. Algo de errado não está certo. Eita porra. Pega. Pega. Pega, porra. Bora. Bora do chão. Olha, olha, rapaz do céu. Minas, essa bunda é uma benção. Nossa, eu não resisto. Lá, chega passando a mão, os caras não resistem. Aí, ó, a cara do outro aí, ó. Tá até de boca aberta já. Olha só, olha. Ele nem eu cheguei endurece. É não, doidão? É. E me come, cara. Sai da frente! Olha o pau quebrando, olha. Olha! Olha, quebrou o pescoço. Meu Jesus amado. Aí, começou, começou. Você tá maluco. Deixa eu baixar aqui, meu Deus. Come. Aí, ó. Pegou fogo já. Eita porra. Você tá maluco. Tá maluco. Sobe daqui, mano. Ó o outro chegou. O corre tá... 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 Sai, morre, morre. Olha! Ó o desgraçado! Toma! Facada no bucho! Você também, toma! Aí, ó. Parti no meio, ó lá. Que delícia! Ué, ué. De onde você vê, é só a praga. Vixe, o bicho voou longe aí, ó. Nem mostrou o corte na cabeça do cara aqui, ó. Que merda, hein? Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Vixe, Maria. Você tá maluco? Bugou? Foi? Não foi pouco, não. Vai, vem, vem, vem. Uou! Ai, meu Deus. O cara caiu, levou na ajuda aqui, ó. Cala da puta. Tem aquela trilha só não... Olha, matou o meu amigo, olha. Olha, ainda deu na minha cara. Surpreendeu mais dois, sabia? Sai da frente, satanã! Porra! Aí, pega na corda. Nossa, ele cortou o pedaço da corda, ele salvando. Mas que... Que viagem é essa? Eu sou obrigado a falar. Você é uma gostosa! Se eu não me amarei... Olha aí, olha só, olha só. Toma! Tomou no tarra lotada. Olha aí, que susto, satanás! É você, satanás? Não. Eita, porra! Com o homem, né? Facada no bucho. Lá, obrigando ali, ó. Toma! Sumiu! Que briga! Toma, rasguei no meio! Que delícia! Come, otário! Você também vai comigo. Eu tô morrendo com esses bichos aqui, imagina a chefuna lá. Eita, otário! Toma, otário! Você tá maluco, cara? Por que você tá pulando esse pau aí? Você gosta de pegar no pau, né? Porque, às vezes, não. A lua cheia, clareia as ruas do capã... Olha, tá esperando a gente ali, ó. Vem pra cá, patroa, se tu não morre no pau. Como? Sai daí! Lâminas de titânio cortam até diamante. Eu não estou com nenhum diamante. O cara é foda, patroa. Ô, carai! Ota porra! A senhora é uma assassina! Assassina! Tô sultosa! Olha, olha onde a gente foi parar! É, vem! Tudo bem, tudo bem! Toma! Toma, otário! Ah, moleque! Essa foi foda, hein? Lá, o chão! A cabeça come! Toma! Vamos de novo, hein? Peguei essa vagabunda! Toma! Faz a porra de... Lá! Pensa, moleque viado, que não quer comer... Pô, eu vou comer sim, sua vagabunda! Agora não, seu otário! Pegue o... Pegue! Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né? Não adianta gritar, não. Você vai tomar no talo agora. Nossa! Ó, rapaz! Me deu uma rasteira com a espada ali. Ó, pariu! Essa mina é maluca! Oi! Ó, mas eu não tenho como pular essa vagabunda! Tá na boca! Ó, batendo na bundinha, rapaz! Você acha que eu não vi, né? Você acha que eu não vi? Vá, vá, verra! Tá querendo! Tá querendo! Não, não faz isso, não! Errou! Aí! Cheira aqui, satanás! Vai vir essa bundinha pra mim, não, rapaz! Pensa, moleque viado! Toma! Safada, vagabunda! A bicha... Ai, meu Deus! A bicha da brincadeira não! Com ela não se brinca! Achou que eu tava brincando? Vem, vem, vem! Vem, vem! Você acha que você ganha de mim? Toma no talo, seu otário! Um, dois... É que eu sou virgem e queria que você me descabaçasse. O quê? Não é pro nacional que eu sou ensinado, escutado e... TROLEI! Cara, eu sou do mal! Nossa! Tá, agora não apareceu no mal, os bichos já tá comendo nós lá, ó lá, ó! Comendo nós, ó lá! Onde é que eu tô? Sai, Lázaro, hein! Sai, sai, sai! Sai daqui, sei lá! Cadê a Tete? Perdeu a espada, meu chegado! Ela pegou sua espada e jogou lá na... Lá na... Lá no barco, lá! Agora você vai ter que pegar no pau! Agora eu vou beber uma aguinha aqui, né? É! Ai, que delícia! Pega no pau aí, ó! Olha, ó! Chega, agarra no pau, olha! Não gosta do pau não, hein! Você tá aí, ó! Olha o jeito que ele pega no pau! Nunca vi um gara gostar de um pau de jeito, ó lá! Chega, abraça! Falta beijar o pau! Ah, se eu não me engano, nesse buraquinho aí, ó! Nesse oco aí no chão, ó! Aí tem uns bichos aqui, quer ver aí, ó! Fala aí, ó! Ah, miserável! Olha, você tá maluco! Já chegou gritando! Cala a boca! Olha! Cala a boca! Ixi, ele morreu? Ai, ai, ai! Toma! Isso é pra tu deixar... Olha, desgraçado, véi! Sai daqui, seu lazareto! Levanta aí pra você ver! Eu não consigo! Toma! Ó, tá! Isso aí, eu já entrei correndo aí, ó! Vai com calma! Pra vocês que nunca viu! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canção deserto, esse caralho é menino! Ó, o bicho vindo! Você tá me achando eu com cara de que? Toma, olha o jeito que ela cai! Mata, cidadão! Toma! Toma na gargantola! Desgraçado! Safada, vagabundo! Bora, eu tô com o pau na mão! Vocês podem vir à vontade! Ah, você não resiste! Quatro, eu não aguento não! Será? Sai daqui, seu otário! Come! Fica quieta aí no chão! Não levanta não! Você também não! Fica quieta aí, se não te macho! Impressionante, cara! Como vocês tentam me derrubar, cara! Tá na boca! Eu falei, esses corvo aí é o capeta, velho! Lá, eu falei que tava comendo a gente, não era à toa! Aí, ó, quem que tava comendo a gente! É muito boiola! Agora você vai ver! Se eu consigo comer os outros! Hum, aí eu já estou... Já tomei no talo, já! Porra! Olha lá, já foi... Já foi parar lá na PQP já, olha só! Onde ele subiu aí? Tá esperando nós aqui, olha aí, ó! Olha, rapaz! Vira pra você! Calma, vai com calma, meu jogador! Não, 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 rapaz! Que loucura! Bicho louco, olha só! Toma, me toma! Peguei na parede de lá! Eu vou cair! Mano, vocês... Mano, eu achei que eu não tava gravando... Mas o cara caiu lá embaixo! E agora? Ah, não sei! Ah, agora eu morri! Você parece que é fogo, rapaz! Olha, que loucura! Só quando eu falo que a Ubisoft tá bugando, eu não tô brincando! Olha o cara, olha o cara! Oi! Ah, opa! Cai não! Vou derrubar esse otário de novo! Cara, um despertinho! Olha, caiu, ó! É, caiu, moleque! Caiu, otário! E agora nós seguimos o jogo! É! O cara morreu mesmo, nós seguimos o jogo, sei lá! Caiu lá no chão! É! Tá aqui, né, danado! Não! Chifrudo! Olha o tamanho do chifre dele, ó! Um mon... Corra! Ai, cortei o cara no meio! Minha cabeça! Minha nossa, nossa nossa! Bom, então é isso! Eu espero que vocês tenham gostado! Se gostou, deixa seu like! Se inscreve no canal! Foi mal pela demora aí, mané! Que demora! Falou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau!